Olá meus seguidores maravilhinhos, vamos preparar aqui um doce de abóbora com coco, açúcar, coco e abóbora cortada em cubinho. Um doce rápido, fácil e vocês vão amar. Coloquem aí nos comentários de onde que vocês estão vendo esse vídeo. E coloquem também se vocês gostam de doce de abóbora com coco. A panela aqui já está no fogo, irei colocar agora a abóbora na panela. Olha aí. E irei também acrescentar agora aqui, gente, junto com a abóbora, irei acrescentar aqui uma xícara de açúcar. Agora eu vou mexer esse açúcar com a abóbora até caramelar, gente. Quando o açúcar estiver caramelando, eu irei colocar o coco ralado. Bora lá. Olha, vai ficar delicioso esse doce, gente. Eu amo. Eu amo de coração esse doce de abóbora. E é tão rapidinho para fazer, gente, que não tem complicação, não. Vou mexer aqui o açúcar até ele derreter todinho e virar um caramelo. Olha aí, está derretendo já. Olha aí. Bem derretidinho, está vendo? No meio da abóbora. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui uma xícara de coco ralado. Olha aí. Agora eu vou misturar bem misturadinho o coco ralado, a açúcar já derretida e a abóbora. Olha que delícia, seguimores. Vou deixar bem misturadinho, bem misturadinho aqui, esses três ingredientes. O cheiro está delicioso, dando água na boca, gente. E agora, eu vou acrescentar aqui, gente, água. Olha aí. Olha que delícia. Fazem aí na casa de vocês e depois me falem como que ficou e se vocês gostaram, viu? Eu amo fazer doce de abóbora assim, gente. Agora eu vou misturar aqui, ó. E vou tampar. Vou deixar agora a abóbora cozinhar junto com o coco e açúcar. Hum, que delícia. Olha aí. A água já evaporou, então a abóbora já está bem cozidinha. Gente, o cheiro está de dar água na boca. E está pronto aí, ó, o nosso doce de abóbora com coco. Está vendo, gente? Cozinhou bastante, a água foi tudo embora. A abóbora está completamente cozida, apurada no açúcar e no coco. Arralado. Olha que delícia. Delícia. Agora eu vou colocar no recipiente aqui para mostrar para vocês como que ficou. Olha aqui o recipiente. Agora eu vou colocar aqui o doce de abóbora. Vocês podem comer quente, pode colocar para esfriar na geladeira e depois comer. Vocês vão amar. Eu amo doce de abóbora feito assim, gente. E aí? Gostaram? Hum, que delícia. Um beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem com Deus, tá bom, seguimores? Tchau.